Alô meus queridos, fala minhas queridas, estamos aqui mais uma vez numa aula de traumata e temos bastante coisa para trabalhar com você aqui hoje que na verdade nós vamos finalizar os chamados instrumentos elementares ou as feridas elementares produzidas respectivamente por cada instrumento. Primeiramente então nós já falamos um pouquinho a respeito dos instrumentos perfurantes e as respectivas feridas punctórias ou puntiformes. Agora portanto é hora de nós continuarmos o tema falando a respeito das lesões por ação cortante, chamadas também de feridas incisas, tudo bem? Vamos tentar entender como é que funciona isso. Primeiro doutor, você já sabe que um instrumento cortante ele atua sobre a pele com uma pressão deslizando-se sobre uma linha. Então eu vou por exemplo colocar um estilete se ele agir nesse mecanismo, uma tesoura se ela agir nesse mecanismo, colocando obliquamente sobre uma superfície da pele e sobre uma linha eu desloco esse instrumento promovendo uma ferida incisa. Esse é muito fácil o mecanismo, não é? Quais são as características portanto desta ferida, Pedro? Aqui é o ponto mais crucial para você saber diferenciar uma ferida ferida puntiforme ou punctória de uma ferida incisa, tudo bem? O nome desta ferida, doutor, lembrem-se que essa ferida era chamada de incisa. Tudo bem, vamos lá. Primeiramente, este ferimento, doutor, é um ferimento linear. Pedro, por que linear? Porque não costuma ser polimórfico. Geralmente ele vai ter uma estrutura muito simples, linearizada conforme eu coloquei para você nesse corte. Doutor, justamente pela presença do gume, por haver gume nestes instrumentos, há que se falar em regularidade das bordas, diferente do que acontece com as feridas contusas. Nas feridas incisas, as bordas elas são regulares e com ausência de escoriações. Elas são bem bonitinhas, por assim dizer. Tudo bem? O comprimento da ferida prevalece sobre a profundidade. Note nesse desenho, o tamanho da abertura da ferida incisa, ela é muito maior do que a profundidade propriamente dita. Diferente do que acontece com as feridas punctórias ou puntiformes. Deu para entender? Aqui o comprimento, portanto, é muito maior do que a profundidade. Sendo que neste caso de ferida, a hemorragia agora sim ela é abundante. Também diferente do que acontece com a ferida punctória ou puntiforme. Então vamos jogar essas características para os dois desenhos que eu coloquei para você aqui e também no seu material. Doutor, perceba que essa ferida, ela é uma ferida que tem duas aberturas que nós vamos chamar de ferida fusiforme ou ela também pode ser chamada de biconvexa. Deu para entender? Biconvexa ou fusiforme, justamente porque ela tem duas vertentes voltada para fora essa abertura. Agora, o mais interessante é você notar que os ferimentos incisos, estes ferimentos, eles começam de uma forma e terminam de outra. Na região em que um instrumento incide obliquamente, existe um ângulo mais obtuso do que o ângulo de saída. Então, se aqui o ângulo ele é muito maior do que aqui nesse final, você consegue dizer qual foi a dinâmica daquele corte. Você consegue dizer onde ele começou e onde ele terminou. Doutor, a cauda de escoriação é o término da lesão. Portanto, eu consigo afirmar que esta ferida, ela foi produzida da esquerda aqui para a direita. Tudo bem? Então, olha que interessante. Na região que se inicia, o ângulo ele é muito mais obtuso, mais aberto. Enquanto o término da ferida, ela apresenta muitas vezes tecido conjuntivo nesta final, um pouco mais esbranquiçado, inclusive. Tudo bem? E o ângulo muito mais fechado, muito mais agudo. Deu para entender? O nome disso é cauda de escoriação. Portanto, eu já vi bancas cobrando o seguinte entendimento. A cauda de escoriação quando presente, ela permite dizer a dinâmica dos fatos. Doutor, está correto. Você consegue dizer nesse caso claramente que o corte veio aqui da esquerda para a direita justamente pela presença da cauda de escoriação. Bacana? E aí, esse outro desenho é só para você entender a profundidade. E como existe a abertura do meio interno, a hemorragia acaba sendo abundante. O comprimento prevalece sobre a profundidade, diferente do que acontece com as feridas punctórias ou puntiformes. Bacana? Estas são as características das feridas incisas. E agora eu quero trabalhar com você quais são os tipos de ferimentos do tipo inciso. Quer ver? Eu trouxe para você seis citações doutrinárias. O primeiro deles vem a ser o esquartejamento. Certamente você já deve ter ouvido falar em esquartejamento. Doutor, esquartejamento tem a ver com cortar em quartos. E cortar em quartos usa como referência as articulações. Quer ver? Quando você, por exemplo, praticasse um crime muito grave antigamente, existia uma das penas existentes à época, era justamente amarrar todos os seus membros, exceto obviamente a tua cabeça, em cavalos e assustar o cavalo todos de uma vez só. Os quatro cavalos saem, cada perna sua sai, cada abraça o seu sai, só fica o tronco e a cabeça até você agonizar e morrer. Olha esta pena que antigamente era utilizada. O nome disso, doutor, era esquartejamento. Cortar em quartos, utilizando-se como referência a articulação do ombro, a articulação do cotovelo, os nossos joelhos, a nossa virilha. Tudo bem? Então, neste caso, isto é esquartejamento. Diferente do expostejamento. Doutor, expostejamento é cortar em postas. E postas significa pedaços. Eu não sei exatamente porquê, mas sempre nesse momento, sabe do que eu me lembro? Resident Evil. Ah, Pedro, o que é isso? Tem um dos filmes em que a cena em que o laser pica o cara em picadinhos, já percebeu? Isso é expostejamento. Beleza? Expostejamento, doutor, é picar a pessoa inteira. Tudo bem? Você vai cortar pedacinhos. Típico, por exemplo, de atropelamento em linha férrea. Linha férrea, aquilo desmonta a pessoa e corta em tudo quanto é tipo de parte. Então, atropelamento em ferrovia, por exemplo, é um tipo de expostejamento aí na prática. Tudo bem? Bacana. Decapitação. Doutor, decapitação não tem muito segredo. É a separação total, total da cabeça do tronco. Isso é decapitação, não tem nem muita coisa pra gente falar aqui. Decapitação, separação total da cabeça do tronco. O meu problema agora tá na classificação da diferença de esgorjamento e degolamento. Aqui eu preciso posicionar você em relação à medicina legal. E você certamente já deve ter ouvido falar do código da 20, não é? Que ele coloca em uma das suas obras o homem vitruviano, a chamada posição anatômica. A posição anatômica, doutor, leva em conta um homem com as pernas entreabertas, as mãos espalmadas, olhando diretamente pra frente. Esta é a posição que a gente chama de posição anatômica. Diante desta posição, chama-se essa região frontal de região anterior e a região das costas de região posterior. Então, perceba, se o corte for na região anterior ou anterolateral, perceba, neste caso, o corte parcial na região anterior ou anterolateral é chamado de esgorjamento. Enquanto o corte parcial do pescoço na região da nuca é chamado de degolamento. Portanto, perceba, se o corte for total da cabeça em relação aos membros, fala-se em decapitação. Se o corte for parcial na região anterior ou anterolateral, o nome disso é esgorjamento. Aí o corte é parcial, ele não é mais total. Perceba, a cabeça ainda fica presa, mas o corte é parcial. E por fim, o degolamento, ele vem na região posterior do pescoço, também parcial. Tudo bem? Bacana? Então, soube diferenciar os dois. E por fim, o araquiri. Doutor, o araquiri é uma modalidade de suicídio em que samurais praticavam quando eram capturados pelos inimigos. Justamente pra quê? Pra não falar coisas a respeito do seu povoado, da sua artimanha de guerra. Então, eles cortavam literalmente o abdômen, enfiava basicamente uma adagazinha ou qualquer outro tipo de instrumento cortante na barriga e abria. O nome disso é araquiri. Era uma técnica de suicídio. Tudo bem? É um corte abdominal feito em que caia os intestinos tudo pra fora. Bacana? Show de bola? Então, assim nós fechamos as modalidades de ferimentos incisos, que a gente chama. Bem simples aqui. Não tem muita coisa pra gente conversar aqui, não. Aqui é bem objetivo dentro dos ferimentos produzidos por instrumentos cortantes. Bem tranquilão também. Agora, permita-me entrar com você nas lesões produzidas por ação contundente, chamadas de feridas ou de lesões contusas. Aqui pode ser os dois tipos. Perceba, nós vamos falar das lesões e lá na frente nós falaremos das feridas. Existe diferença e digo diferença gritante. Tudo bem? Vamos lá. Primeiramente, as lesões produzidas por ação contundente. Existe as feridas produzidas chamada de ferida contusa e existem as lesões contusas. Doutor, de uma maneira geral, o mecanismo de ação de instrumentos contundentes como tijolo, pedra, a tua mão, taco de beisebol, barra de ferro, o que você imaginar, ela vai agir. Perceba, aqui nós temos a modalidade que mais traz mecanismos de ação. Você vai ver que eu coloquei um monte no seu material e aqui eu coloquei apenas algumas, as principais. Perceba, existe pressão, explosão, torção, sucção, flexão, percussão e tudo que adição que você imaginar. Aqui existem vários mecanismos em que atuam esmagando uma área do tecido, uma área de massa. Então aqui se você pegar, por exemplo, um taco de beisebol, perceba, haverá pressão com esmagamento diante de uma área de massa. Dependendo da pressão, o tecido pode abrir ou não. Se abrir, o nome é ferida contusa. Se não abrir, o nome é lesão contusa. Bacana? Vem aqui comigo. Vamos ver primeiramente, portanto, os tipos de lesões praticadas e a respectiva descrição de cada uma das lesões. Primeiramente, doutor, eu tenho que te falar a respeito da rubefação. E eu já adianto, a rubefação não é a mesma coisa que a escoriação. Doutor, escoriar, a escoriação na verdade, ela é ferida, enquanto a rubefação é lesão contusa. Tudo bem? Então a rubefação é nada mais do que a mais singela lesão contusa. Alguns doutrinadores chamam ainda a rubefação de trauma apenas, nem mesmo lesão. Mas aqui pra nós, nós vamos classificar desta forma, porque a doutrina traz dessa forma aqui pra gente. Pedro, o que é a rubefação? Doutor, rubefação, novamente, é a mais singela lesão contusa. Tudo bem? É a mais singela lesão contusa em que é produzida por conta da vasodilatação quando houver troca de energia com o tecido humano. Então a rubefação é nada mais do que uma vasodilatação que volta à sua regularidade. Tranquilamente. Muito simples a rubefação. Se eu empregar um pouquinho mais de força, eu posso gerar um edema ou uma equimose. Doutor, pra falarmos de edema e equimose, eu preciso te falar de vaso sanguíneo e sangue. Quer ver? Me acompanha aqui. Se você pegar um vaso sanguíneo, você vai perceber que dentro deste vaso sanguíneo, existe uma parte que nós chamamos de parte líquida, que comumente nós chamamos de plasma. Tudo bem? Plasma. E existe a porção sólida do sangue também. A porção sólida, que nós chamamos de elementos figurados. Tudo bem? Que nós chamamos de elementos figurados. Aqui nos elementos figurados encontram-se as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Ou seja, se você pegar um sangue e centrifugar, você vai perceber que na porção superior fica o plasma e na porção inferior, que é a fração sólida, vai estar depositado ali no finzinho do tubo. Tudo bem? Então o sangue é dividido nessas duas partes. O edema, doutor, no edema, só a porção líquida do sangue transpassa para os tecidos, sem haver migração de elementos figurados. Então quando uma pessoa está, por exemplo, com a perna inchada ou com algum edema, significa dizer que uma boa parte da fração líquida do sangue extravasou para os tecidos, sem haver rompimento de vaso. Percebeu? Isso é um edema. Bem tranquilo. Enquanto a equimose, na equimose, doutor, aqui sim já existe alteração ferrenha de vaso sanguíneo. Doutor, na equimose o vaso sanguíneo se rompe. E se o vaso sanguíneo se rompe, tanto líquidos quanto sólidos vão extravasar para as malhas do tecido. E se vai entrar, se as hemácias, os leucócitos e as plaquetas vão entrar nas malhas do tecido, perceba, ali vai ficar uma mancha. Uma mancha que começa a ser avermelhada, depois vira um roxo, depois vira verde, azul, amarelo e termina. O nome disso é equimose. Pedro, então, tecnicamente, o que é a equimose, ou chamada também pelas bancas de equimonas? Doutor, a equimose ou a equimona nada mais é do que uma infiltração hemorrágica para as malhas do tecido. Tudo bem? Entre as camadas ali dos respectivos tecidos. Isto é uma equimose. E para fechar, hematoma. Doutor, como o termo técnico hematoma é utilizado pela mídia de maneira errada? Doutor, hematoma é uma coleção, é uma bossa de sangue acumulada. É uma bolsa, literalmente uma bolsa sanguínea. Em que geralmente é causada, perceba, quando um vaso calibroso e de alta pressão é rompido. Então a hemorragia, ela é muito mais comum de acontecer em regiões que existem grande irrigação por artérias de grande calibre ou de médio calibre. Perceba, o sangue quando ele sai de uma artéria, ele sai pulsante, meu amigo, ele sai em alta pressão. Se aquele vaso se rompe, esse sangue em alta pressão, ele afasta os tecidos e se acumula, formando uma bossa. Isto é um hematoma. Hematoma não é aquilo que, por exemplo, você vê, a galera, você vê aquele roxo e chama de hematoma. Não, doutor, roxo é equimose. Não confunda equimose com hematoma. Hematoma, por exemplo, você encontra dentro, na região principalmente encefálica, que é o hematoma subdural. Em que a pessoa, muitas vezes, tem uma lesão, um trauma e aquilo extravasa para a região encefálica. Tudo bem? Então o hematoma não se confunde com equimose. Bacana? Então estas são as classificações das lesões, tecnicamente falando aqui. Agora, eu preciso ainda classificar para você algumas espécies de equimoses. Pedro, existem classificações de equimoses? Doutor, sim, existe. Agora eu peço para você me acompanhar. Olha os tipos de equimoses que a doutrina cita. Existem as petequias, a sugilação, as víbices e a surfusão. Quatro tipos de equimonas ou equimoses. A equimose pode ser do tipo petequia. Pedro, o que é petequia? Doutor, pontilhados hemorrágicos, muito discretos, que só podem ser vislumbrados por um olhar atento do médico legista, por exemplo. Isto é uma petequia. Sugilação. Sugilação é um conjunto de petequias com calibre um pouco maior. Tudo bem? Então quando forma-se grãos acumulado de sangue nas malhas do tecido, o nome disso é sugilação. Tudo bem? Ainda existem as víbices. Pedro, o que é víbice? São tracejados hemorrágicos nas malhas do tecido, formando linhas. Sabe onde isso acontece geralmente? Duas situações. Quando a pessoa apanha de cacetete ou quando há as chamadas estrias pneumáticas de Simonan. Doutor, cacetete tudo bem. Eu não sei se você já viu um cacetete. Ele tem regiões onduladas. E naquele entremeio ali, quando você bate, ali forma uma ferida cumpridinha. Portanto, você consegue caracterizar muito bem, por exemplo, o cara que apanhou de cacetete mediante a utilização do exame de corpo delito. E as estrias pneumáticas de Simonan? Doutor, nós falaremos melhor sobre ela um pouquinho mais à frente em atropelamento. Mas aqui, só para adiantar, não sei se você já notou, mas os pneus de veículos, eles possuem aquelas regiões entrecheios, que é uma região em que você tem, por exemplo, um pneu novo. Você vai ver que ele tem uma região assim, aí depois ela tem uma profundidade, que é uma região para entrar água. Não sei se você já percebeu. Quando houver esmagamento da pele por um pneu, a sua pele, ela entra nesses espaços aqui, e forma uma verdadeira linhazinha. Então, isto gera uma estria, uma estriação. Percebeu? Isto é uma estria pneumática de Simonan, típica de atropelamento. E por fim, a sufusão. Doutor, a sufusão é uma mancha. É um conjunto, uma zona, na verdade, de sufusão, que vai caracterizar a cor, muitas vezes, da equimose. Tudo bem? Então, quatro tipos de equimoses, petequias, sugilação, víbices e a sufusão. Ainda sobre o assunto, eu tenho que trabalhar com você um ponto bastante, mas bastante cobrado pelas bancas, que é a questão da cronologia. Hoje, já se sabe que as lesões contusas, elas permitem se estabelecer o tempo que foi produzido aquele ferimento, na verdade, aquela lesão. Pedro, por quê? Doutor, de acordo com a cor, de acordo com a cor da mancha. Olha só que interessante. Essa cronologia foi estudada por um cara chamado Legrando Salle, e ele criou uma coisa que nós chamamos de espectro equimótico de Legrando Salle. A partir do momento em que há uma infiltração hemorrágica, estas hemácias, elas morrem. E eu não sei se você sabia, mas o pigmento de hemoglobina, ele é altamente citotóxico. Ele é tóxico para as células. Portanto, o seu corpo, ele reage a partir de células chamadas de macrófagos, e esses macrófagos, eles comem. O termo técnico é fagocitam. Eles fagocitam esses elementos e vão processando em outros tipos de pigmento. Você tem, por exemplo, o próprio pigmento de hemoglobina, que é vermelho, ele vai se tornar hemociderina, vira biliverdina e bilirrubina. Então, vai havendo um processamento bioquímico dentro destes macrófagos. E com isso, a ferida vai mudando de cor. E a depender do tipo de cor, você consegue definir a cronologia. Vem comigo, me acompanha, que olha que lindo que eu fiz aqui para você, que é o espectro equimótico de Legrando Salle. Dá uma olhadinha. Primeiramente, nesse espectro, se você perceber, eu utilizei a doutrina do Genival Veloso França como referência, e é óbvio que as bancas utilizam principalmente essa referência também. Aqui no espectro equimótico de Legrando Salle, a depender da coloração da equimose, você consegue predispor o tempo em que ela foi produzida. Então, se você pegar uma equimose no primeiro dia, ela vai apresentar uma coloração vermelha, cujo pigmento diante dos tecidos, dentro dos tecidos, é o pigmento de hemoglobina. Aqui, olha que lindo que ficou, né, cara? Agora eu estou percebendo. Olha que beleza que ficou esse jogo de cores aqui para você, né? Isso que é didática, meu filho. Bacana? Então, olha que interessante. Do segundo ao terceiro dia, nós temos uma coloração mais violeta, pelo envelhecimento ainda da hemoglobina. Do quarto ao sexto dia, já vai começar a aparecer uma coloração azulada devido à hemociderina, que é o principal pigmento presente ali no tecido. Do sétimo ao décimo dia, uma coloração mais verde escura, marcando a presença principalmente da biliverdina, que é o processado da hemociderina. Tudo bem? No décimo primeiro ao décimo segundo dia, verde mais amarelado, um verde mais clarinho, também pela bilirrubina e pela hematina agora. No décimo segundo ao décimo sétimo, amarelado ali na lesão, justamente pela presença agora da bilirrubina e da hematina também, só que em muito maior concentração, ok? E do vigésimo primeiro ao vigésimo segundo dia, a tendência é que essa equimose suma, ok? Não havendo mais pigmento ali nas zonas do tecido. Só que, doutor, olha aqui para mim. É óbvio que toda essa coloração, ela depende do tipo de pessoa, ela depende da temperatura do meio, ela depende da extensão daquela lesão. Isto aqui é algo que foi praticado em condições padronizadas de estudo, ferimentos de tamanhos padronizados e irregulares. É claro que no caso concreto, o médico legista precisa avaliar isso daí de um ponto de vista mais técnico e mais minucioso. Tudo bem? É claro que isso varia a depender da situação, mas para a prova guarda esta análise, porque o CESP-NB já cobrou isso, a Funiversa, a Funcab e também o IADS, que é a banca da PCDF. Tudo bem? Me acompanha, volta aqui comigo, que eu tenho que continuar aqui com você para nós trabalharmos a segunda observação, que tem a ver com a máscara equimótica de Morestan. Ah, antes da gente ir, perdão, estava quase me esquecendo de um ponto muito relevante. Sabe esse espectro equimótico que eu trouxe para você agora? Doutor, esse espectro equimótico não se aplica na região da esclerótica. Esse espectro equimótico não se aplica aos olhos. Pedro, por quê? Essa membrana esbraquiçada dos olhos, ela é chamada de esclerótica, membrana esclerótica. Ali, doutor, como os nossos olhos, ele é muito aerado, ele está em contato direto com o oxigênio, o que existe nesta região é ausência, pelo menos em grande quantidade de macrófagos. Então, não há esse processamento dos pigmentos. Percebeu? As equimoses na região da esclerótica, elas só são vermelhas e vão sumindo. Não há que se falar em espectro equimótico para os olhos. Então, isso você tem que tomar bastante cuidado aí para a tua prova. Agora sim, vamos falar da máscara equimótica de Morestan. Doutor, a máscara equimótica de Morestan, nós veremos muito melhor lá nas asfixias. Mas uma pessoa, por exemplo, que está em uma asfixia indireta, tipicamente, por exemplo, por pisoteamento, esta pessoa não consegue expandir a caixa torácica. Então, ela fica esmagada e ela não consegue. E ela faz tanta força, mas tanta força para respirar, em que vasos da face se rompem e formam uma equimose generalizada na face, com os olhos extremamente vermelhos. O nome disso é máscara equimótica de Morestan, típica de sufocação indireta. Nós veremos isso um pouco melhor lá em asfixia, mas já adiantando um pouquinho o tema aqui para você. Doutor, por fim, existe ainda o chamado sinal de cunequel. Doutor, sinal de cunequel, ele é marcado em pessoas que têm tatuagens. Imagina, se você toma uma pancada numa região que tem tatuagem, doutor, é comum que pigmentos da tatuagem caiam nos vasos sanguíneos e migrem para a região dos linfonodos. E lá são processados. Qual é o meu problema aqui? Como existe pigmento na pele, na hora de você avaliar o espectro equimótico de Legrand do Salle, você não consegue determinar uma coloração muito boa, justamente por conta do pigmento da tatuagem. Percebeu? Então você encontra pigmento da tatuagem dentro do linfonodo e aí você tem que tomar cuidado na hora de se estabelecer a coloração daquele tipo de equimose. Tudo bem? Isso é o sinal de cunequel. E agora vamos falar um pouquinho a respeito das feridas. Superamos as lesões e vamos falar agora um pouco melhor das feridas. Bacana? Aqui, doutor, para nós falarmos a respeito das feridas, eu vou citar para vocês cinco tipos e é claro que você precisa saber muito bem aí para a tua prova. Primeiramente, vamos falar da escoriação. Perceba que em se tratando de ferida, já há abertura do meio interno. A escoriação, doutor, é nada mais do que o desnudamento da derme, com o desnudamento da derme pela retirada da epiderme. Doutor, o ralado é uma escoriação. Não sei se você percebeu, os raladinhos, geralmente eles são reconstituídos. Ali, começa a sangrar, mas só existe a retirada da epiderme, permanecendo a derme e a hipoderme ali. Então, nada mais é do que a exposição da derme para o meio externo. Isso é uma escoriação. Percebeu? E aqui, fala-se na mais singela, mais singela ferida contusa. Não confunda. Cuidado. Tudo bem? Agora, deixa eu diferenciar para você a regeneração da cicatrização. Eu não sei se você percebeu, mas quando você tem ralado, escoriação, aquilo não é substituído por tecido conjuntivo. Não forma quelóide ali em cima. O que acontece é justamente a multiplicação das células basais, em que elas reconstituem totalmente o tecido. O nome disso é regeneração. Agora, quando você está diante de um ferimento muito grave, com retirada de parte do tecido, aí não se fala mais em regeneração. Doutor, nesse caso, o corpo não tem capacidade de multiplicar tantas células para suprir aquele buraco, digamos assim. E aí, o seu tecido é substituído por tecido conjuntivo denso não modelado. E o nome disso, numa visão mais coloquial e popular, é quelóide. Já percebeu? Que é aquela zona de tecido cicatricial. Então, o nome disso é cicatrização e não regeneração. De novo, regeneração. As células basais do tecido voltam a se multiplicar e reconstituem o tecido, enquanto na cicatrização, a substituição do tecido original por tecido conjuntivo. Tranquilo. Matamos, então, a primeira hipótese. Doutor, fratura. Fratura, acredito que todos sabem muito bem o que é. Quem nunca, às vezes, fraturou, não conhece alguém que já teve uma fratura. Fratura é nada mais do que uma solução de descontinuidade óssea. Em que a pessoa tem esse osso, a continuidade é clivada, e isto pode gerar uma fratura exposta, ou uma ferida, ou uma fratura interna. Tudo bem? A fratura só será chamada de ferida quando ela for exposta. Se ela não for exposta, o nome disso permanece como sendo lesão. E esta fratura, o principal problema de fraturas de ossos longos, doutor, é a questão da embolia gasosa pela medula amarela presente nesse tipo de osso. Então, tem-se que tomar muito cuidado com embolias chamadas embolias causadas por tecido adiposo. Na verdade, embolias causadas por gordura, que é uma embolia gordurosa. Tudo bem? Então, quando o osso longo, no meio deste osso longo, existe uma medula que a gente chama de amarela, quando esse osso se rompe, um êmbolo de gordura mesmo pode cair no vaso sanguíneo e obstruir, gerando, por exemplo, N tipos de ferimentos ou de lesões internas a esse corpo. Tudo bem? Então, é muito comum o chamado embolismo em se tratando de fraturas de ossos. Lembrando que um osso demora para cicatrizar aproximadamente 30 dias, que é o prazo mais ou menos que você tem pela regeneração e reestruturação do osso, formando o tal do calo ósseo, que você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter, às vezes, até mesmo sentido em si próprio. Tudo bem? Então, isto são as fraturas. Luxação. Doutor, luxação, perceba, quando eu tenho dois ossos interligados, eles nunca ficam em contato direto, pelo menos não em regra. Entre eles, sempre haverá uma articulação com o tecido cartilaginoso. Quando esses dois ossos se afastam repentina e duradouramente, isto é a luxação. É o afastamento da extremidade óssea. Então, a doutrina classifica como sendo um afastamento repentino e duradouro das extremidades das articulações. Meu amigo, isso é muito sério. Uma luxação é muito mais grave, por exemplo, do que um entorce. Tudo bem? Dói demais uma luxação. Ok? Então, é o afastamento repentino e duradouro das extremidades dos ossos, acabando com o contato entre esses dois ossos. E aí, para que isto volte a se recuperar, é preciso que todo o tecido se reconstitui e isso demora demais. Muitas vezes somente mediante cirurgia. Tudo bem? Isto acaba sendo a luxação. Muito mais comum em membros superiores, diga-se nos ombros, do que nos membros inferiores. Membro inferior é muito mais incomum justamente por conta da pressão. Nos ombros existe menos pressão. Então, ele é muito mais comum de acontecer nos membros superiores do que nos membros inferiores. Ok? Entorce. Doutor, entorce é uma lesão de ligamentos ou até mesmo de articulação. Quando isto gera uma torção, o nome disso é entorce, não tem muita coisa. Quem nunca teve, por exemplo, uma torção na região do calcâneo? A mulherada, às vezes, de salto alto, dobrou o pé, estralou tudo e voltou. Aquele troço doeu e ficou enxadão. O nome disso é entorce. Se for mais grave, isso pode ter sido até mesmo uma luxação, se houve descolamento ali das membranas. Percebeu? Então, entorce se diferencia da luxação nesse aspecto. Seria a lesão ou a torção de ligamentos ou de articulação. E, por fim, as chamadas roturas viscerais. Doutor, rotura visceral tem a ver com rompimento de tecidos internos. Pedro, como assim rompimento de tecido interno? A depender da situação da pancada que você tomar, às vezes, se você toma uma pancada na costela, você pode romper o seu baço. Disse, nesse caso, que existe uma rotura esplênica, uma rotura do baço. Percebeu? Ele se rasga, ele se rompe. Isso é uma rotura visceral. Tudo bem? Bacana? Então, doutor, perceba o quanto de detalhes que nós temos em feridas e também em lesões contusas. Aqui você tem que saber diferenciar cada uma delas para a tua prova. No teu material, meu amigo, eu coloquei para você ainda algumas feridas e lesões por ação mista, que são as lesões e as feridas pérfuro, que a gente chama de incisas, e também as cortocontusas. Na verdade, as cortocontusas, produzidas por instrumentos cortocontudentes, gerando as feridas ou as lesões cortocontusas. Existe essa diferença. Para você, você só tem que lembrar, em tese, que existem os mecanismos mistos, doutor. Quando eu falo que o instrumento, por exemplo, ele é pérfuro cortante, gerando uma ferida pérfuro incisa, neste caso, o mecanismo de ação é misto entre o perfurante e o cortante. Por outro lado, o cortocontuso, ele também acaba sendo misto entre ações cortantes e também contundentes. Bacana? Pedro, mas e daí o pérfuro contuso? Ah, esse nós temos que falar em um momento mais oportuno, que é a questão do tiro. Tudo bem? Dá uma lidinha lá no seu material, mas é só você lembrar que os mecanismos são mistos aí na prática. Bacana? Agora, vem comigo para a gente analisar as questões acerca desse tema. Vamos lá? Olha a nossa primeira questãozinha. Olha a próxima. Assinale a alternativa que apresenta ferida profunda localizada nas faces lateral e anterior do pescoço, causada pela ação de um instrumento cortante. Doutor, o nome disso é esgorjamento. Lembra da posição anatômica que fala da face anterior ou lateral ou anterior, aí no caso. Letra D, esgorjamento. Olha a próxima. Considere a traumatologia para assinalar a alternativa correta sobre o tipo de lesão caracterizada por infiltração e coagulação de sangue extravasado nas malhas do tecido. Doutor, você já sabe. O nome disso é equimose. Muito simples aqui para nós na prova, se vier caindo questões a respeito desse tema. Percebeu que é bem tranquilo. Então, doutor, perceba. As feridas incisas e as feridas e lesões contusas, elas têm os seus próprios mecanismos de ação e você precisa diferenciar cada um deles na tua prova. Eu cito para você, por exemplo, dentro das feridas, a descrição da lesão que eu sempre coloquei no seu material. Lembra que, por exemplo, numa ferida contusa, há as chamadas pontes íntegras de tecido logo abaixo da abertura. Então, você consegue sempre complementar um pouco mais de conteúdo com a leitura do seu material. E é justamente isso que eu vou pedir para você aqui diante de todo esse conteúdo.